No Social, a notícia em primeiro lugar. Venha ser parceiro, aqui a sua empresa vai mais longe. O contato para você ser parceiro do De Olho no Social é 984-982972. Feira Internacional Agronegócio na região metropolitana de Goiânia. O lançamento aconteceu na OAB em Aparecida de Goiânia. E a nossa repórter, Erika Lohani, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela, girando de olho em Aparecida de Goiânia. Hoje a nossa equipe acompanhou o lançamento oficial da primeira feira de agronegócios de Aparecida. O evento aconteceu na sede da OAB e contou com a presença de várias autoridades. Acompanhe conosco os melhores momentos. Qual é a principal expectativa com a realização desse evento essa noite? Olha só, a nossa perspectiva é estar mostrando aí para a população, para os empresários também, a importância da feira Agro Business Show para a cidade de Aparecida de Goiânia, para a região metropolitana e para o estado de Goiás. Então nós estamos vislumbrando aí, fazer uma feira que realmente vai ser destaque nacional. Um pouquinho mais a respeito desse evento. A Agro Business Show é uma feira nos moldes da Tecno Show, lá de Rio Verde. E nós, tem dois anos, nós estamos fazendo um trabalho nas principais feiras do país, fizemos um benchmark nessa feira tudo e pegamos um pouquinho de melhor de cada feira e trazemos para nós aqui a Agro Business Show de Aparecida de Goiânia. Então, nós estamos tentando trazer aí grandes inovações que não tem nas outras feiras e também está mostrando para a população toda a cadeia produtiva do agronegócio, toda a CPA. Então, na feira Agro Business Show, além da questão da comercialização de negócios, nós vamos também ter os expositores da pecuária de Goiânia, vão estar também expondo os animais na nossa feira. Então, a perspectiva é muito grande e vamos começar uma feira agora de 21 a 25 de agosto e estamos projetando em 3 a 5 anos ser a melhor e mais completa feira de agronegócio do país. Por quê? Nós estamos em uma região privilegiada, nós estamos no centro de tudo, nós temos a BR-153 que corta o Brasil do norte a sul, ou seja, a Aparecida de Goiânia já faz parte da rota do agronegócio e nós queremos que ela realmente seja reconhecida por isso. Tanto é que saiu agora na revista Exame, através do trabalho da Urban Systems, colocando a Aparecida de Goiânia como a 19ª cidade melhor de fazer negócio no país. Ou seja, nós temos que 7 polos industriais, desses 7 polos industriais, 70% pertence à agroindústria. Ou seja, o que tem antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, nós temos as indústrias, o pessoal que fornece os insumos, os maquinários aqui na nossa cidade. E também toda a região metropolitana que é muito forte também na questão da agricultura familiar. Qual que é a importância do agronegócio aqui no estado de Goiás? Na verdade, o agronegócio tem sido a base sustentadora na economia, em todos os resultados que o estado de Goiás tem apresentado, resultados extremamente positivos, indicadores como o PIB, as exportações. Todos esses resultados só têm sido possíveis de serem alcançados graças a essa, que é a principal atividade econômica do estado de Goiás. Sou hoje como secretário da Agricultura aqui, marcando presença neste importante evento. Com toda certeza, eventos como esse são extremamente importantes, até para que os produtores possam acessar e ter mais conhecimento sobre as políticas públicas, sobre as tecnologias, sobre a difusão dessas tecnologias. Então, para nós é uma oportunidade, inclusive, de interagirmos com esse segmento, com o nosso público prioritário, que são os produtores rurais do estado de Goiás. Como que o senhor vê a tecnologia e sua importância no agronegócio? Bom, sem dúvida, a agricultura brasileira tem surpreendido o mundo com o seu desenvolvimento, não só através das pesquisas que foram desenvolvidas nos últimos anos pela Embrapa e tantos outros institutos de renome, mas pelo grande salto que resultou no aumento da produtividade, fruto exatamente da inovação, da tecnologia que tem sido adotada no agronegócio em nosso país. Goiás, hoje, se destaca, inclusive, por ser o estado com a maior produtividade na produção de grãos. E isso exatamente pela competência dos nossos agricultores e também pelo espírito inovador, empreendedor, ao usar as tecnologias mais avançadas para poder utilizar bem esse grande patrimônio que é a nossa terra. De modo que feiras como essa que se propõe aqui em Aparecida, ela é muito importante para oferecer àquelas pessoas que trabalham a terra as novidades que estão no mercado, bem como as alternativas também de crédito, de apoio bancário, para que nós possamos ver não só o estado de Goiás, o centro-oeste, mas o nosso Brasil cada vez mais produzindo e sendo um suporte para alimentar até o próprio mundo. Você aqui neste importante evento, como especialista da FAEG, me conta um pouquinho mais da importância do AgroShow 2023. Essa feira AgroShow, a gente pegou ela desenhando desde o início, há dois anos atrás, com o André, procurou a gente. E ela vai ser muito importante para o estado de Goiás, aonde que ela tem a intenção de conectar produtores rurais com a agroindústria, que é uma cadeia muito importante para o nosso estado de Goiás, que representa 80% do nosso PIB produzido no estado e quase 30% do Brasil. Então, se a gente conseguir aproximar esses elos, comunicar melhor, e estar em contato com essa produtividade aqui no nosso centro do nosso estado, vai ser um ganho para os dois setores, aonde que a gente vai ganhar na nossa economia estadual e melhorar os produtos que a gente tem. Venham visitar a nossa feira, está sendo organizada com muito carinho, e que os setores entram em harmonia, que a gente vai passar e produzir ótimos alimentos, e Goiás se tornar cada vez mais pungente no nosso cenário nacional, e cada vez mais importante na economia nacional também. Fala um pouco a respeito desse evento, sobre o que o senhor está achando, da importância dele. A Feira do Agro Show, aqui em Aparecida, isso vai movimentar a região metropolitana. Então, é uma feira que vem com potencial enorme do agronegócio. E para o nosso estado de Goiás, ela vem mostrar o potencial que Goiás tem, que todos conhecem, mas vai movimentar a região metropolitana. Aparecida, primeira edição da Agro Show Business, mostrando todo esse potencial. que vai movimentar a hotelaria em Anápolis, Goiânia, Aparecida, Trindade, Bela Vista, Hidrolândia. Então, vai trazer movimento do turismo, do negócio, do agro, para essa região central do nosso estado de Goiás. O diretor financeiro, André Silva, fala da preparação para a primeira feira do agronegócios. Nos próximos 10 dias, estão concluídas as obras, já com a instalação dos postes e o cabeamento passado. A topografia foi feita na sexta-feira passada. Já está tudo piquetado. As ruas já estão sendo abertas. O maquinário já está lá desde ontem, retornou depois da topografia. Então, está tudo dentro da nossa programação. Nos próximos 10 dias, encerrar a obra, inclusive com a questão de água, energia, e até a planagem já foi feita. Então, agora é a gente começar a próxima fase, que é a montagem da estrutura. Já no começo, no final desse mês, a gente começa já a montagem da estrutura de galpões e terras. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Olha, essa Feira Internacional do Agronegócio vai ser um sucesso na cidade de Aparecida de Goiânia. Você pode entrar em contato com o pessoal lá de Aparecida para participar do agronegócio. Olha, o nosso programa vai ao ar dia de sábado, às 18h, domingo, às 19h30, quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, o seu canal promessa. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. A semana que vem, vamos trazer mais novidade para você e mais matérias importantes. Que Deus abençoe a sua família e a minha também. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.